Olá a vocês, clientes e amigos do Guarani Auto Peça, sempre com vocês trazendo novidades pelos melhores preços e o vídeo de hoje vai aí em termos de dicas, ok? Confiram comigo aí ó Essa aqui é a carenagem frontal, a parte da frente aí, a carenagem completa frontal da Green Sport 150 Essa inclusive aqui está em ótimo estado e gostaria de chamar a atenção para vocês dessa peça preta aqui ó, que muitos não conhecem, não sabem ou não fazem questão dela Essa é uma carenagem de extrema importância na Green Sport 150 É uma carenagem de acabamento, tá? Ela é a união das carenagens Essa carenagem aqui, ela impede com que as carenagens laterais se quebram, se partem ou trincam facilmente Ela une as duas carenagens laterais mais a carenagem aqui ó, frontal, a carenagem de frente do farol Então, ela diminui o impacto, ela faz a união das três peças Caso alguma venha quebrar, trincar ou soltar qualquer coisa, ela ainda mantém presa Por que? Ela ó, vocês podem contar aqui ó, 2, 4, 5, 6, 7 Praticamente são 14 os parafusos que vão aqui ao seu redor para travar a carenagem Então assim, é uma dica que eu deixo para vocês e eu vejo muita Green Sport 150 Sem essa carenagem de união das carenais É uma peça barata, custa apenas 40 reais aí aqui no Guarani Auto Peças Em outros lugares vocês vão achar até por 80 reais Mas aqui no Guarani Auto Peças a gente dá certeza A gente tem essa carenagem aqui por 40 reais aí, tá? Promoção justamente para ajudar o pessoal aí Porque essa carenagem aqui é muito importante, gente A união dela que une as três peças, fortifica e não deixa quebrar a carenagem facilmente Então para vocês, proprietários da Green Sport 150 Que notarem que a sua moto não tiver essa peça preta Essa peça de união, acabamento aqui, uma carenagem preta Por favor, contactar o Guarani Auto Peças Pedir o orçamento aí via frete Que a gente vai estar informando através do WhatsApp Prefixo 31, fone 98648598 É o WhatsApp do Guarani Auto Peças E para você não perder nada a respeito do Guarani Auto Peças Se inscreva já no canal do DJ Goomer 1 Aproveite, compartilhe e deixe seu like